Tem algumas pessoas que acham que a Lua é feita de queijo, mas na verdade ela é feita de um tipo de pedra, que é a pedra lunar. Eu fico bem feliz que, é, existam outras coisas por aí no universo e não só nós, o nosso grande planeta. Eu gosto da Lua porque eu sei que é a Lua que cria a noite. A gente pensava que aliens moravam lá, mas, quando o primeiro homem foi pra lá e eles exploraram a Lua, eles descobriram que não tinha nenhum alien não. É. O Lua?